Olá, como vai? Tudo bem? A nós é outra vez. Legal, você aí. Bacana, se dá o que está gostando. Olha, hoje eu vou colocar piso sobre piso nessa casa aqui. Mas a primeira coisa que eu gosto de fazer é uma paginação. Eu vou mostrar como que eu faço. Mas antes disso, como sempre digo, né gente? Ajuda aí. Se inscreva no meu canal, deixa o seu like. Espero que se gostou. Se não gostou, pote com a cara negativa também. Mas, de preferência positiva para incentivar a gente. Fazer novos vídeos, né? Mas eu quero pedir em especial hoje para um amigo. Esse amigo tem um canal que se chama Autodidatas. Eu conheci ele recentemente. Mas gostei muito das dicas que ele dá lá. Parte elétrica é toque. Muito bom. E tem algumas pequenas dicas. Que é muito instrutiva. Veja todos os vídeos. Se você gostar, se inscreve no canal dele também. É um canal pequenininho. Está começando agora. Depende muito dos inscritos lá. Mas qual eu mesmo dependo? Que a gente, se não tiver inscrito, se não tiver quem ver. A gente fica desanimado e acaba deixando de postar um conhecimento que a gente tem. Agora eu vou mostrar como que eu faço a paginação do ambiente. A primeira coisa que eu faço, a tentativa. É colocar uma cerâmica saindo de pé da porta inteira. Se a pessoa for colocar aquela pedrinha de marco na entrada, aí já desconta ela também. Mas no meu caso eu já não vou colocar. Então eu vou sair com a peça inteira da porta. E puxo ela até naquela parede lá de fora. Sempre com a cerâmica bem encostadinha uma na outra. Aí eu já vi que aqui nessa parte aqui ficou encostadinha na parede. E do lado de cá deu o breta. Então se der certo essa paginação que eu estou pensando em fazer, eu já sei que eu não posso começar com uma inteira. Eu tenho que cortar uma fitinha de uns 5 centímetros. A próxima coisa que eu faço agora é pegar uma sequência nessa segunda peça aqui e para lá. Para poder ver se sempre vai caber uma inteira ali. Mas aí eu faço a sequência dessa segunda peça. Nunca da última lá não. Sempre dessa segunda aqui. Ora, para o vídeo não ficar longo e chato, eu já espalhei todas as cerâmicas. Já fiz esse alinhamento. Aqui no finalzinho eu puxei. Tudo por enquanto está dando certo e perfeito. Deu o ângulo aqui certinho. Veio puxando o caminho. Até aqui tudo perfeito. O que me desagradou foi aquele finalzinho lá que deu uma fita. Mas tem solução para ele. Daqui a pouco eu explico. Aqui eu fiz o puxado. Essa solução acaba com toda essa fita desse canto. Aqui eu fiz um puxado aqui. Levando até naquela porta. Tudo perfeito por enquanto. Nesse caso aqui. Quando eu puxar para lá. Vai dar uma fita no lado de cá. O resto deu tudo perfeito. Some aquela fita toda do canto ali. Olha, para resolver que o problema é das fitinhas. Da maior parte da casa é muito simples. Mas antes, gente. Deixe um like. também com o amigo que eu mencionei no início do vídeo. Autodidatas. É um canal pequeno, novato, novo. Está começando agora. Mas tem muitas dicas boas. Principalmente a respeito de energia elétrica. Uma instalação elétrica de casa. Muito joia. A gente faz parte de um grupo. Amado youtuberes unidos do Esca e do Pura do Gato. Eu também já mencionei em vários vídeos. Ele me convidou para fazer parte desse grupo. E ensinou muito. Eu tenho aprendido muito nesse canal dele. Eu já mencionei também nos meus vídeos aqui. Várias outras pessoas. Igual Peças Incríveis, do Edmar, Ricardo Viana, de Paula. Vários amigos aqui do grupo. E se mais algum amigo do grupo quiser que eu mencione nos próximos vídeos, envia para mim lá no privado. Com certeza seu nome vai aparecer aqui. Uma pequena propagandazinha para vocês, né? Que nós todos precisamos dela. Gente, para resolver o problema dessa fit que eu mostrei aqui, basta eu colocar no início uma pedra na porta. Tem casos que não precisa dessa porta. Mas nesse caso, se eu colocar a pedra, vai resolver, vai acabar com todas as fitas que deu no canto do pômito ali. Todas, todas. Espero que eu ajudava. É um jeito simples de fazer uma paginação, mas muito útil. Se não fizer, com certeza a pessoa vai ter decepção. Não é ao chegar em uma parte. Pode ter uma fitinha à toa de pios para colocar de 2, 3 centímetros que mata o serviço. Gente, tchau, tchau. Fiquem com Deus. E não esqueçam de deixar o like, hein? Ah, se tiver alguma mensagem aí para mandar para mim, escreve aqui embaixo aqui uma dica de um próximo vídeo, alguma coisa assim. Que é lugar aí. Dá uma ajuda aí. Dá uma força. Preciso muito de você. Tchau, tchau.